Boa noite senhoras e senhores, nós estamos transmitindo agora diretamente do Souri, uma cidade situada aqui na ilha do Marajó. Neste momento nós estamos esperando o jantar no restaurante Paraíso Verde e nessa espera estamos tomando uma cerveja Serpa, que é uma bebida característica da região do Marajó e do Acre, do Pará também, já estou no Acre já, nossa. E nós pedimos agora um búfalo amarajoara, que é um prato que vem com filé mignon de búfalo, coberto com queijo de búfalo. Levei uma casquinha de siri antes para diminuir um pouco a fome, que é muito grande. E ele já está chegando agora, vocês vão, 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 a minha esquerda aqui ó, chegando. Esse é o siri, o caranguejo, é o irmão né do siri? É isso, é pra gente. Obrigado. Como que é o nome da senhora? Dete. Dete, tá bom não Dete, obrigado hein. Aqui está o caranguejo, eu tinha dito siri, mas é tudo da mesma família. É bom, viu? Bom, bom, bom. Isso aqui é pra ajudar a esperar o prato principal. Mas como eu dizia, nós estamos nesse restaurante Paraíso Verde e eu recomendo pra quem vier aqui, porque tem um ambiente muito agradável e também tem uma preocupação ambiental que é bastante importante nesses nossos tempos. Tudo basicamente aqui foi plantado, foi desenvolvido pelo dono do restaurante, que é uma pessoa bastante interessante também, receptiva, comunicativa e vai receber vocês da melhor forma possível. Estou esperando um coco verde também que eu pedi, vai ser tirado do pé agora. E em breve eu voltarei pra dar maiores informações. Muito obrigado, dá licença que eu vou comer agora. Até breve.